A RBA TV Parauapebas, em parceria com o Espaço Maria Valentina, divulgou o nome da contemplada da promoção alusiva ao Dia das Mães no dia 17 de maio, ao vivo no programa Barra Pesada. Entre as inúmeras mensagens enviadas ao WhatsApp do programa, a escolhida foi a da estudante Jamile Dias, de 13 anos, que escreveu o motivo de sua mãe ser a merecedora da premiação. Devido todo ano a RBA fazer promoção no Dia das Mães, então esse ano eu resolvi entrar em contato com eles e eles aceitaram a nossa parceria para estar proporcionando esse sorteio para o Dia das Mães e os nossos parceiros também, que nos ajudou, a Estética Jatobá, Estúdio de Calestes, proporcionando esse brinde para a mãe que iria ser sorteada, que foi a Nildete. A mãe sortuda foi a dona de casa, Nildete Dias, que foi agraciada com alguns presentes, dentre eles um look e a escolha. Olha ela no Espaço Valentina. Em meio a tantas peças, uma mais linda que a outra, ela escolheu uma. Porque eu gostei do que eu estava procurando e eu achei bonito e gostei simplesmente disso. Amei. Dona Nildete escolheu o macacão. Agora vamos ver como ficou nela e o resultado final desta promoção. Sim, eu achei que é muito bem. Além do lindo look, essa mãezona ganhou uma limpeza de pele e design de sobrancelhas. A principal razão de eu ter enviado o texto é por eu não ter condições de dar um presente à altura da minha mãe, que eu amo muito ela. Ela é muito especial para mim. Como é que você se sente vendo a sua mãe agora, já presenteada, com tudo que ela já conquistou? Como você, como filha agora, está se sentindo? Emocionada, porque minha mãe ficou realmente muito linda. Me sinto muito feliz, muito mesmo. Quero agradecer primeiramente a Deus e minha filha, porque se não fosse ela, eu não tinha ganhado. É um orgulho ter ela como uma filha. E também o Espaço Maria Valentina, Estudo Calertes e a Estética Jatobá. De acordo com a empresária Valquíria Freitas, a parceria de sucesso superou as expectativas e outras promoções e sorteios estão por vir. Várias pessoas vieram na loja e disseram que viram na RBA e eu fiquei muito feliz, não só pelo retorno, mas também por ter proporcionado esse dia tão especial para a Nildete. Atenção, já está sendo computadorizado aqui na nossa tela, final do telefone. Olha aí, 9335 Nildete Paulino Dias. Nildete Paulino Dias.